Tam, tadam, tam, tadam, tam, tadam, tam, tadam Ah, oi, pera, quem é você? Meu nome é Gartuno, Gartuno, como assim? Não, eu sou tio do Miles Miles Morales? É, não acredito que você é tio do Miles Morales Gente, quem é esse daí? Eu não sei quem é esse Esse Verdade, ele parece ser familiar Liberte a gente da Gart, quer sair da Gart Já foi derrotado várias peças pelo Kjelmer Park Kjelmer Park? É Ah, aquele, o, cabeça de teia Sim Já disse que eu disse que eu disse, já E também temos um ajudante dele Que chama Miles Morales Miles Morales é ajudante do Spider-Man? Sim Ah, não, mas agora eu vou acabar com o Miles Isso Parece que temos mais um Que critério é essa? Eu quero dormir Calma André, meu Deus Você é muito chato, hein, Abuta Chato é você, seus idiotas Calma, Abuta Se acalme, tá? Que o Gartuno vai Vai ajudar a gente A se libertar da sua prisão Ok, então Então vai lá, que a gente Quando você trazer o Miles A gente vai Você liberta a gente, ok? Ok, então Vamos lá, uhul Miles Homem-Aranha Miles Morales O filme Uma ameaça chamada Gartun Ah Entrei Ah, ah Beleza Ah Kevin Kevin Ah, Miles Tá aí? Tô, Kevin Cadê você? Ah Kevin Cadê você, Kevin? Ah 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 Me tira essa Ah 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 Mas, tá tudo bem aí? Sim Ah Chegou, né? É Peraí, deixa eu me trocar Pronto Já me troquei E aí, Miles E aí, cara Pelo visto O Vick Elmer Eu acho que Vai ser Vai ser dos enviadores Agora É Eu sei Como ele foi dos enviadores É Não sei Ah Mas Já que ele foi Dar nos enviadores Agora Sou eu Que O Amigão da vizinhança O Amigão do vizinhança O Homem-Aranha Então você Então eu Que vou ser um nerd Da sua cadeira Sim Você vai ser o Kevin Da cadeira de mim Legal Que nem você fez Do Riquelme Parque Riquelme é Benjamin Parque Legal Tá Ok Tá Peraí Deixa eu pesquisar Aqui no computador Tá Eu acho que é melhor A gente ir pra escola Porque senão A gente vai se atrasar Verdade Colégio E tal Chegando aqui Boa Chegando É Sem o Kevin Vai ficar difícil Se o Ogen É Pera Eu tô falando errado Eu sou o Kevin Eu tô falando do Riquelme É Isso mesmo Você tá falando do Riquelme Ok E aí gente O Riquelme não vem não? Não Porque Ele tá nos enviadores Que legal É É Bora logo É Bora logo Né Bora pra sala Gente Bora Bora Piii Acabou a aula Agora eu vou Caçar alguns bandidos Pra caçar ladrões Achei Eu sou amigo do ladrão Que virou rino Esse esperto Acho que é assim Ei Olha pra cá Cara Que Olha pra cara Cara o que? Ai Que que é isso? É Você achou que eu tava Que eu tava sozinho? Pera Homem-Aranha Você tá diferente É Mas eu sou ajudante No Homem-Aranha Seu burro O que? Sim Toma essa Toma a denha Me solta Ah He he Parece que você Você não vai conseguir Se soltar Né Agora fica aí Que daqui a pouco A polícia tá chegando Meu cara Não 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 me deixe aqui Sozinho A polícia tá chegando Mas eu posso virar com você Ah Maldito Ah Porque meu amigo ladrão Foi virar o rino Hein Ah Eu devia ter deixado esse trabalho Pra ele Né Mas tudo bem Né Já que entrou No grupo de vilões Que quer destruir O Homem-Aranha Né Tudo bem Espero que destrua esse ajudante do Homem-Aranha Que o Homem-Aranha Ajeitou pros enviadores Então Esse ajudante vai ficar no lugar do Homem-Aranha Olá Aqui é o JJ Que eu me sou falando Estamos aqui pra fazer Uma notícia Sabe Chamada Que temos um ajudante do Homem-Aranha Ficando no lugar Do Desse ladrão Que Que lá na estação do metrô Metrô de trem Temos Que lá na estação central Temos Do shopping Temos Temos uma foto lá Pague a foto do Homem-Aranha E ganha E seja contratado Então Então é isso Então Esse ajudante Conseguiu deter um bandido E pedindo ele Parece que eu acho que não gostei dele Ele é pior muito do que o Homem-Aranha Eu acho que ele deve ser um ladrão Também Que nem o Homem-Aranha A gente ainda não sabe Quem é O espetacular Homem-Aranha E nem o ajudante Homem-Aranha O Natal está chegando E a gente tem Que fazer umas coisas O que é o J.J.J. Jameson? Você que é um bigotudo chato Ah Oi Ah Oi Oi Kevin O J.J. Jameson está falando mal de mim Que nem do Ikel Sério? Sim Eu não sei porquê Tá Mas você não sabe porquê não 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 sei Não sei Ah Que que é isso? Olá Miles Quem é você? É Quem é você? Sai de perto de mim Ai caraca Mas eu sou o goro Mas eu vou ficar aqui atrás de você Eu sou o Gartuno E eu vim aqui pra acabar com você Miles Ah é? Se tu quer acabar comigo Vai acabar com o Spider-Man Quem? Homem-Aranha Você descobriu, né? É Isso mesmo Então vou me trocar Já volto E aí Gente E aí Gartuno Vai tentar me bater, né? Foi Então vamos lutar Vamos lutar Ba 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 Tchum Pá 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 Tchah Nós voltaremos de novo Miles Miles Coraes É Mas você não tem que descobrir Quem é esse vilão Não Que eu não sei Não sei quem é esse vilão, não ainda, meu Deus, que vilão era esse, eu não sei, Kevin, mas era um homem forte, meu, é, o Riquelme Jota com, com o Duende Verde, com o, o Abutre, com o Electro, com o Craven, o Caçador, o Cabeça de Martelo, o Rei do Clime, o Doutor Octavius, o Caio Ficina, na, e tá, e também já lutou com, Venom, Home e Areia, e também já lutou com, Mistério, Scorpion, Pion, Pion, já lutou com esses vilões aí, já lutou com esses vilões, esse, esses vilões aí, já lutou com o Andy, é, isso aí, é, lutou com, com muitos vilões, É, gente, já lutou com esses vilões aí, nos, já tem, porque já tem os seis, né, ah, tudo bem, tá, vou ter que ir, tá, ok, beleza, tchau, 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 Ah, cheguei aqui no Shopping, vamos ver se o JJ Jameson, falou a verdade, se, tem que ser contratado pra tirar fotos do Aranha, Haha, tá aqui, aqui galera, tira fotos do Homem-Aranha, e do Ajudante do Homem-Aranha, e seja contratado, Ah, tudo bem, né, agora eu vou lá no Clarim Diário pra ver, no Clarim Diário, ele falou que é no Clarim Diário, então vou lá, No Clarim Diário, viu, tchau, 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 eu vou tirar fotos do aranha mas é claro então você vai ajudar de quem? não, vou tirar fotos do agitante do aranha e o Riquelme vai tirar fotos do menem mas só que eu vou tirar fotos do agitante do menem tá ok então eu tô com saudades do Riquelme cara eu acho que você vai ajudar o menem ah tudo bem tá tá agora pode tirar fotos do aranha então eu já tirei algumas fotos do aranha aqui ó deixa eu ver homem aranha encontrou a garduna ah beleza então vou sentar Kevin o que foi? o garduna tá me sequestrando não ah ah mas o Kevin tava estranha ai monstro eu preciso ver como tá o Kevin pera tá ok doutor deixa eu entrar tá bom pode entrar Kevin ah Hi, ho, 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 he, 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 he... Uh, uh, hi, he, 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 he! Uh! Espera, qual é o seu nome? Meu nome é doende macabro. O gato não possui o que é pra ele ser um doende macabro. Tome essa! Agora vocês vão ver Cadê? Cadê? Vai lá Que eu vou fazer esse negócio Ai Vem aqui E eu vou acabar com você Agora Você Já era Pera Tio Tio Era você É Mães Tio Não morre Mães Só uma coisa Desculpa por Te Filtar com você Tá bom Tio E como as palavras Do Tio Ben Do Do Riquelme Com grandes poderes Vem grandes Responsabilidades Tio Tio Não Tio Não Tio Tio Não O meu amigo Foi muito ruim Mas você Mas você Sim Eu tenho a cura Que cura o que? Cura o que? Que cura? Eu tenho a cura Do doente O sono do doente Para me curar Sim A ver Quer ver você Tá bem? Sim O doente Me atacou Me ajuda Me ajuda Tá bom Tá bom então Tá bom então Tá bom então Tio